Aqui ele faz uma pergunta, ele conta uma historinha e faz uma pergunta parecida com isso aí Olha pra você ver, cara Cresci no lar católico e depois, mais ou menos aos 13 anos de idade Fui induzido a frequentar uma igreja evangélica pelo meu tio Essas igrejas que tem medo de inferno, essas coisas Sempre tive problemas pra me socializar Eu senti uma angústia e uma falta de sentido em existir muito grande, sabe, Caio? Até que eu comecei a me sentir Depois que eu entrei pra igreja, comecei a me sentir com medo de aglomeração de pessoas e lugares apertados Outra coisa que também apareceu foi um certo medo de vultos, espíritos, etc Saí da igreja aos 18 anos e depois encontrei o seu site Comecei a ler, assisti suas pregações quase que diariamente E dei continuidade de minha vida Mas aquela angústia latente sempre esteve lá, sabe, Caio? Hoje saí do emprego, tentei voltar a estudar, não consegui nada Não vejo sentido na existência e tenho medo de começar a querer tirar a minha vida São muitas sensações angustiosas que vêm e vão sem explicação Não sei discernir de que naturezas talvez sejam espiritual, psicológica ou neurológica Estou sendo acompanhado por profissionais, mas ainda não estou aliviado do meu fardo, Caio Caio, tem a possibilidade de ser uma opressão espiritual ou é algum aspecto psicológico, neurológico ou neurológico mesmo? Ele está querendo identificar isso nele, né? O que eu acredito que aconteceu com esse nosso querido amigo Que ele inicia dizendo como Cresci no lar católico e depois mais ou menos 13 anos de idade Fui induzido a frequentar uma igreja evangélica pelo meu tio Cresci pentecostal Aquelas igrejas que tem medo de inferno Medo, medo, pânico E foi daí pra frente que ele desenvolveu esse perfil de síndrome do pânico Ele sempre teve uma questão, um problema de socialização Ele confessa que ele sentia uma angústia, uma falta de sentido de existir muito grande Aí quando ele foi pra igreja, além dessas sensações que ele aparentava Ele começou a sentir medo de aglomeração de pessoas e lugares apertados E outra coisa também que apareceu foi medo de vultos, espíritos, etc Até que aos 18 anos ele saiu da igreja Pois é, eu ia dizendo Ele sofre de uma síndrome do pânico com a peculiaridade simbólica E cenográfica da religião Tem um cara que tem síndrome do pânico Toda vez que chove ele entra em crise Tem que tomar três frontais, senão ele não sai com o carro do lugar na rua Chuva Tem outros que é engarrafamento Tem síndromes do pânico com características meio específicas Sim, sim Tem umas que são genéricas Mas uma grande quantidade carregam especificidades temáticas Eu sei Quando aquela coisa se manifesta, o pânico galopa Então no caso dele, que já era uma pessoa insegura desde cedo Introvertida Tímida Ele foi para o pior lugar possível Que é o lugar da multidão Da gritaria Da exteriorização Da extroversão Porque no ambiente pentecostal nenhum cara é introvertido É levado a sério O pentecostalismo é por natureza extroversão É chegar gritando Não tem meditação Não, não tem E nem tem quietude, nem tem silêncio E uma personalidade calma Em geral é interpretada como um ser frio É Uma pessoa reflexiva é fria Um cara que não chega Quanto mais exagerado, mais na bênção está Então lá foi ele que é esse ente da quietude Justamente para essa outra ambiência Talvez se ele tivesse ido para uma igreja luterana Episcopal, prebiteriana, metodista Ele tivesse feito uma viagem psicológica e espiritual Totalmente diferente Que ele ia encontrar uma continuidade De calma, de introversão, de meditação Ia ser contínuo O esforço dele ia ser nenhum para estar ali Nesse ambiente o esforço dele para caber Era quase uma violência a personalidade dele Caber ali dentro Era um estupro diário O que ele fez, o que ele fez, o que ele fez Ele não alcançava nunca Como ele não alcançava nunca A referência do estereótipo Ele foi dizendo Eu não pertenço a isso Aí tudo aquilo que lá existia Como medo e simbolização do medo E diabo e demônio E inferno e pecado Isto e aquilo Se transformaram nas temáticas do pânico dele De modo que ele sofre de uma síndrome do pânico Com tematizações religiosas Ele precisa dizer Para os profissionais que estão ajudando a ele Essa é a minha opinião Para ver se ele é melhor ajudado Agora ele precisa Sem exagero Procurar um ótimo psiquiatra Porque só um ótimo psiquiatra Não será exagerado Psiquiatra medíocre E entope você de remédio Tem que ser um psiquiatra Desses que façam possível Para que o remédio chegue na medida Apenas necessária Para tratar da síndrome do pânico dele E ele precisa de uma psicoterapia Com essa consciência que eu acabei de dar Por isso eu recomendo a você Que procure o pessoal aqui da Vem VTV Na capelania do caminho da graça Escrevendo aí para minha irmã Ana Que ela vai ver quem pode atender você O mais meu amigo É crescer na graça e no conhecimento de Jesus É crescer no evangelho É crescer na fé É ganhar entendimento É se encher Dessa viva esperança Que foi o que não aconteceu com você até hoje Você é só um Um bichinho se arrastando pela vida Com muita pena de você mesmo Com muita auto-vitimização Com muita angústia E desenvolvendo dentro de você Um pânico tão profundo Que agora o seu pânico É também o pânico De que você pelo pânico Põe a fim a sua vida O que em nome de Jesus Está repreendido E não acontecerá mesmo Em nome de Jesus Procure essa ajuda Continue aqui crescendo Ouça e creia Ouça e creia Ouça e creia Se você ouvir e crer Se a palavra do evangelho Que está chegando a você For acompanhada por fé Você vai ver o desabrochamento Que vai acontecer na sua vida Mas é preciso que você Saiba que a sua cura Decorrerá De uma consciência de fé Que abraça A segurança Que vem do amor de Deus Para você E não teme nada Nada Nem a loucura Pode separar você Do amor de Deus Como diz o profeta Isaías Deus falando Esse caminho de Deus Chamado caminho santo Nele Nem o louco Errará E não é o seu caso Mas ainda que fosse Então não fique também Com pânico De Pânico De doença mental Pare com o pânico Descanse No amor de Deus Porque mais da metade Da sua doença É medo Do seu próprio pânico E as tematizações dele Eu já disse Quais são as especificidades Pegue isso aqui Recorte isso aqui Leve até para os seus profissionais Verem e ajudarem você Mas não esqueça de escrever Para minha irmã Ana Daraújo E abrir seu coração Ela vai ver e fazer O melhor encaminhamento Para que você continue sendo ajudado Mas fique em paz Fique em paz Fique em paz Em nome de Jesus